A Palavra de Deus diz assim, Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Sabe, eu estou certo de que você em algum momento já teve alguma perda em sua vida, não é? Pode ser que você esteja enfrentando algum tipo de perda agora, inclusive. Todos nós passamos por isso e é nessas horas um alívio saber que podemos compartilhar, chorar e orar com um cônjuge ou com um amigo fiel. Ninguém gosta de sofrer, isso é uma verdade, nós sabemos disso. Apesar de a dor fazer parte da nossa vida. Quando estivermos com o nosso Pai Celestial, aí sim ficaremos livres de todo o sofrimento. Mas enquanto vivemos aqui, é sábio, é inteligente tentar extrair algum aprendizado das lutas, das provações. Ao contrário do que muitos pensam, isso não é algo impossível. Sofrimentos, problemas, adversidades, aflições, tentações e perdas podem se transformar em disciplina, refinamento e enriquecimento num importante treinamento espiritual aplicado pelo próprio Deus. De corações quebrados podem transbordar bênçãos. Deus não nos conforta para que fiquemos confortáveis, não, mas para que confortemos os outros. Como está na 2ª carta de Paulo aos Coríntios 1, a parte B do versículo 4, diz assim, Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Sempre que Deus nos envia uma provação, Ele também nos dá a graça para enfrentá-lo. E é importante que saibamos disso. Portanto, as provações acabam se convertendo em triunfos, em vitórias. Perdas transformam-se em ganhos, em bênçãos disfarçadas. Anjos camuflados por um breve momento. Mensageiros celestiais que vêm nos abençoar e tornar nossa imagem à semelhança do Filho de Deus. Sofrimento e dificuldades produzem algo sensivelmente significativo no nosso caráter. Sabe, seja qual for a sua perda, você não precisa enfrentá-la sozinho ou sozinha. Aceite o convite que o próprio Senhor Jesus lhe fez, como está em Mateus 11, dos versos 28 ao 30, diz assim, Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. E que esta semente que está sendo lançada hoje nos nossos corações possa ser como uma semente plantada em terra boa e que possa frutificar em nós. Paulo aos Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, a palavra de Deus diz assim, Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. No mundo, que não é o nosso lar definitivo, diariamente enfrentamos diversas situações de tribulação. Enfrentamos tribulações no relacionamento conjugal, enfrentamos tribulações nos relacionamentos com irmãos, com amigos, tribulações nas finanças, nas decisões, tribulações e pressões profissionais, entre tantas outras. Como você tem enfrentado as tribulações? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Sabe, todas as provações nos confrontam de alguma forma. Elas exigem resistência da nossa parte e nos tiram do conforto de viver tranquilamente, sem qualquer incômodo. Elas fazem com que olhemos para a vida com uma nova perspectiva. Gostemos ou não? Para enfrentarmos e vencermos as tribulações, precisamos entender qual é a visão de Deus sobre o que nós estamos vivendo. E Ele nos ensina que a tribulação produz a paciência, e que a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Na visão de Deus, as tribulações que a gente enfrenta diariamente são úteis para que nós cresçamos e não para sermos enfraquecidos ou desanimados. Neste momento, você precisa assumir a visão de Deus para entender que cada situação desafiadora é um caminho no qual o próprio Deus fará você crescer. No entanto, quando não enfrentamos essas situações desafiadoras com a ajuda de Deus, nós não somos aperfeiçoados e, consequentemente, não crescemos, não aprendemos, não avançamos. Se olharmos para o outro lado e continuarmos numa rota de colisão, nós não venceremos e deixaremos de receber a recompensa do crescimento. Diga para o seu problema o tamanho da sua fé em Deus, como fez o rei Davi quando se voluntariou para lutar sozinho contra Golias. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 37, diz, O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Palavras do rei Davi. Lembre-se, suas tribulações de hoje servirão para você alcançar vitórias maiores amanhã. Creia nesta palavra. Ela é para o seu coração neste dia. Vamos orar? Santo, bendito e poderoso Deus, nós te louvamos, Pai. Te bendizemos, declaramos que não há outro Deus além de ti. Nos alegramos com a tua palavra. Nos alegramos com os teus ensinamentos. Nos alegramos com o teu amor, com o teu favor e com o teu cuidado com as nossas vidas. Pai, por mais que a gente queira no dia a dia, Pai, muitas vezes desistir. Muitas vezes nos transformarmos em vítimas das situações que temos de enfrentar. Muitas vezes os questionamentos que fazemos, Pai. Mas, ainda assim, quando nos deparamos com a tua palavra, que há verdade ao nosso coração, Pai. Somos mesmos confrontados, Pai. E precisamos ser confrontados para que saiamos da nossa zona de conforto e de tranquilidade. Afim de que possamos crescer. Afim de que possamos ser mais maduros. Pai, ajuda-nos. Porque é só mesmo com o teu Espírito nos dando direção e discernimento que seremos vencedores. Por isso, Senhor, a minha oração neste tempo é para que o Senhor fale mesmo ao nosso coração. Para que o Senhor traga entendimento da palavra ao nosso coração. E que nós sejamos ousados em cumprir a tua palavra. E que nós sejamos também, Pai, aqueles que compartilham suas dificuldades com o Senhor em oração. Que jamais, Pai, diante das dificuldades, deixemos o Senhor de lado. Pelo contrário, que possamos chamar o Senhor para lutar conosco e nos dar a direção. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta palavra desafiadora. E esta palavra que vem mesmo produzir um caráter, Pai, em nós. Um caráter a fim de ser aprovado por ti. Porque uma vez aprovado, irá gerar esperança em nosso coração. E é tudo o que nós precisamos neste tempo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por este amor incondicional. E por esse amor imerecido que é derramado pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que não somos nós que lhe encontramos. Mas o Senhor é que nos encontra e nos escolhe. E como é bom, Pai, saber que o Senhor tem derramado da sua graça sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é para que esta palavra que lemos agora possa frutificar no nosso coração. Temos vivido tempos difíceis, Pai, tempos de enfrentamentos complicados. Mas, Pai, esta palavra vem mesmo como um bálsamo ao nosso coração. Então, entendendo que há um tempo também, no meio desta tribulação, desta dificuldade, desta perda, há um tempo precioso de aprendizado e de aproximação do Senhor. Pai, que sejamos sábios, mas sábios no teu conhecimento e não no nosso. Por isso, nós pedimos que o teu amado Espírito Santo venha trazer mesmo revelação da tua palavra em nosso coração. Nós te louvamos e te bendizemos. Não, Senhor, por aquilo que o Senhor pode fazer. Mas nós queremos e nós oramos hoje, reconhecendo o seu Senhorio. Reconhecendo que o Senhor é Deus, Criador do céu e da terra. E que tem o domínio sobre todas as coisas. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que nos amou, dando o seu Filho para morrer por cada um de nós, sendo nós pecadores. O nosso coração, Pai, simplesmente se prostra diante do Senhor neste tempo, para te louvar, para te agradecer, para te bendizer. Muito obrigado, Senhor. Não há palavras para definirmos a nossa gratidão e a nossa alegria em poder contar com a tua palavra, com a tua presença e com o teu favor. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos ter um dia abençoado, de paz e de vitórias. Amém e amém. Graças a Deus. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. E não se esqueça de escrever em nossos canais. Que Deus te abençoe.